Hoje, eles descobriram que existe a supercórdia, de que tudo é feito, o fluido cósmico universal, o Kardec diz, tudo é feito depois. E o que aconteceu? A ciência dogmática, ela apalou os dogmas da religião, ela mexeu com muita coisa, a religião reagiu, matando muitos dos cientistas e até também alguns sensitivos, como o João Nadal, morreram, porque a religião era contrária a tudo que eles criavam. Mas, a ciência acabou se tornando também dogmática. Tudo é esse, eu vou mostrar aqui, dez dogmas da ciência, que também é em primeira mão, tá? Vocês vão ver o que é a ciência antiga, a ciência deutoniana, o mecanicista fragmentar, tá? O que é que ela é? Tudo é essencialmente mecânico, nós somos um boneco mecânico, a gente não tem sentimento, não tem algo, não tem nada, nós somos um boneco que se mexe, para a ciência, tá? Toda matéria é inconsciente, nós não temos consciência, tá? Essa é a ciência, eu estou falando de ciência, agora não é o espiritismo, não, é a velha ciência, a ciência é dogmática. Não tem vida interior, nem subjetividade, quer dizer, você é obrigado, você é proibida de ter sentimentos, não tem subjetividade, você não tem aquele seu mundo interior, no qual a gente tanto acredita, né? Pois é, não tem ponto de vista e até mesmo a consciência humana é uma ilusão, produzida pelas atividades físicas do cérebro, a consciência é um substrato do cérebro, isso é ciência. A natureza não tem propósito e a evolução não tem objetivo e nem direção. Toda herança biológica é material, contida no material genérico, DNA e em outras estruturas materiais. A dente está dentro da cabeça e nada mais é do que a atividade cerebral. Que horror! As memórias são armazenadas como traços materiais do cérebro e desaparecem com a morte. Seria bom, né? Você vê o livro do Céu e o Inferno, mas Kardec fala, seria bom, se a gente morresse e acabou. A gente podia fazer todas as desgraças do mundo agora, quem ia morrer e acabou mesmo. Mas, como temos um universo paralelo, nós vamos lá e alguém vai abrir um livrinho e vai dizer, ó, você tem umas pontinhas aqui para acertar. Vamos acertar as pontinhas, aí dói, a gente fica com pena, né? A gente está sofrendo. A gente sofre porque gosta. A gente adora sofrer. As tripulações em que vivemos alimentaram a exigência de um novo paradigma. Isso é do abitico-soano. Quer dizer, o mundo científico, ele trouxe tantos problemas que é preciso pensar diferente daquilo que nós aceitamos durante 400 anos. Que a gente vem aceitando esta ciência mecanicista que, por causa dela, ninguém avança. Quando falou-se de genética ali, de um certo ponto de vista, aquilo é verdade. Mas, acontece o seguinte, quando um espermatozóide fecunda um óvulo, ele também já determina o código genético que vai fazer um corpo que atenda as necessidades do espírito reencarnante. Então, é letra genética aí, sim. Mas, não é como eles determinam. A coisa é bem diferente. Uma visão unificadora do mundo que interage mente e espírito na ciência. Olha que maravilha. Por que que eu disse ainda agora que a ciência espírita antecipou em mais de 100 anos o novo paradigma? Que é isso que nós temos no preparatório. É o novo paradigma. Temos que interagir mente e corpo. Diferente do retenecar de fisicamente. A mente e o corpo é o corpo. São coisas diferentes. As ideias da ciência antiga estavam revestidas pelo absolutismo. Ele determinava as coisas. Era um tipo de determinismo. Cada uma causa. Dada uma causa, seguem-se necessariamente efeitos previsíveis sem qualquer possibilidade de engano. Não parece a ideia do inverno. Correu porque o inverno deve estar desgraçado. Não vai sair mais de lá. Isso era uma base científica que até auxiliava a religião no seu entendimento acerca do inferno. Mas olha bem como é que é. O novo paradigma substitui certezas por possibilidades. O que ele dizia ao Chico? Ninguém pode voltar no passado e escrever uma nova história. Mas pode hoje escrever nessa nova história. A partir de hoje. Lá no passado não, mas pode agora. Então não é aquilo ali. Possibilidades. Se tem possibilidade, nós não podemos perder as possibilidades de tempo. Não há um futuro linearmente predeterminado. Há possíveis futuros com diferentes possibilidades. Essas também. Possibilidades são mutáveis em função das nossas escolhas. Aquele rio Maraújo é um grande amigo, cientista, professor da Universidade do Rio Grande do Sul. Trocar certezas por possibilidades significa que temos liberdade de escolha e liberdade é condição necessária e indispensável à felicidade. Por isso, ninguém faz ninguém feliz. A pessoa se faz feliz. Se outra pessoa não quer ser feliz junto com a outra que é o problema com ela ou dele. Há dois elementos gerados no universo. Isso daí é a ciência espírita corroborando com o novo paradigma. Veja só. O espírito e a matéria. A nação simultânea desses dois princípios nascem fenômenos especiais inexplicáveis quando se faz a abstração de um dos dois. Querer explicar o fenômeno isolando um ou outro elemento não se chega a conclusão nenhuma. Por isso, a noca até que diz o espiritismo não é da conta da ciência. até seria se caso eles mudassem a metodologia de análise fenomênica. Aí a coisa seria diferente. Da mesma forma seria impossível ter-se água abstraindo-se um dos seus dois elementos foram discutidos. O oxigênio e o hidrogênio. Isso aí é o meu cardenho. desde os primórdios olhamos para os céus em busca de respostas. Hoje sabemos que somos aglomerados de poeiras telárias dotados de consciência. que saíram e saíram do Marcelo Gleis grande cientista físico brasileiro professor em três universidades da América. Para desvendar nossa misteriosa origem precisamos saber de onde vieram as estrelas como a matéria não viva se transformou em matéria viva e como essa matéria viva virou matéria pensante que somos nós. Maravilha, não é? Isso tudo é ciência espírita. O Marcelo Gleis era completamente agnóstico, mas de um certo tempo para cá ele vem mudando os conceitos dele. E eu encontro em alguns cientistas que eles não têm conhecimento de ciência espírita porque eles dizem assim ninguém pensou sobre isso. pensou assim. Eu estou escrevendo um trabalho que deve ser este de ciência que vai falar sobre isso aí. A ciência espírita apresenta um elemento primitivo, o fluido código universal que sob inumeráveis combinações e infinita variedade de coisas responsáveis por tudo que há no universo. nada que há no universo é sem fluido. A física moderna dá este mesmo elemento nome de supercordas. hoje a ciência concebe o homem como ser cósmico. Há um só tempo o homem é físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Conhecer o homem é antes de mais nada situá-lo no seu universo e não separá-lo dele. Isso aí é um grande pensador chamado Edgar Burrano. É uma fera. Ele é tão bom que os livros dele não têm referência. É tudo que ele pensa e escreve. Ao estudar a mente, a consciência e o cérebro, a ciência afirma ter encontrado um problema difícil. Por quê? Porque não pode estudar aqueles elementos em separado. Isso aí é uma conclusão que eu cheguei depois de ler quase todos eles. Não se pode estudar a mente, a consciência, os cérebros e a inteligência e a memória em separado, porque isso tudo faz parte de um bloco só. Aí querem separar, dá uma confusão, sempre a mim. Ao estudar a mente, a ciência espírita nos apresenta o espírito que sobrevive à morte biológica, um ser criado para a imortalidade, para progredir, é submetido à lei da reencarnação. Isso aí nós tiramos os Domingos dos Espíritos. Mas, olha só, os dados sobre a reencarnação dão-nos evidência de que a mente não é o cérebro, pois ela sobrevive à morte do corpo físico, a mente possuando. Maravilha, não é? Esse dado já deve ter visto alguma coisa espírita. o Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro, a ciência sem o Espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria e o Espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e sem exameado a Kardec. A compreensão dos fenômenos naturais dos mais simples aos mais profundos deveria apenas fortalecer a nossa espiritualidade. Esse é cientista, já não é espírito. É Marcelo Tese. Sim. A consciência é um princípio universal para ser usado em teorias físicas. Essa consciência existe a priori antes do verdadeiro universo. Viu? Esse é o Richard Amoroso. Ele é de várias universidades americanas também. Ele acaba de escrever junto com Carl Prima, Francisco de Bias e outros um livro que se chama A Revolução da Consciência. É o livro mais aprofundado nesses estudos da consciência. E ele chama de Consciência Cósmica Universal é Deus. Sabe o que ele diz? Que qualquer evento ou qualquer fenômeno que aconteça em qualquer ponto do universo infinito, a consciência cósmica universal toma conhecimento imediato. O Mário botou que a gente também falaria em Evangelho Jesus está escrito ali. E veja só o que ele disse nada passa despercebido da consciência cósmica universal. Parece uma coisa nova, não parece? Jesus Cristo disse assim, não cai o fio do vosso cabelo sem que Deus tome conhecimento. O que vocês acham? Estão parecendo? Quem falou primeiro? Jesus já entendia que fiz cabelo há muito tempo, antes que descobrisse. Por isso que ele disse, olha, eu tenho tanta coisa para dizer, mas você não está em condição de me ouvir, dizer a Jesus. Imagine quando Lázaro estava morto, imagine se Jesus dissesse, olha, ele está em catalético. aí ele levou outra surra, não é? O estado letárgico, não é? Ele disse, Lázaro dorme, tanto catalético quanto letárgico dorme. É o mais simples, não é? Então, ali, imagine, olha só o pensamento do Chão, preste atenção a essa aqui. Imagine uma inteligência que em qualquer instante pudesse conhecer todas as forças que controlam a natureza e as condições momentâneas de todas as entidades que a compõem. Se uma inteligência fosse suficientemente poderosa para submeter todos esses dados à análise, ela seria capaz de juntar numa só fórmula o movimento dos maiores corpos do universo e dos mais leves átomos. Para ela, nada seria incerto. O passado e o futuro estariam igualmente presentes perante seus olhos. Robert Chalcray está direitinho dentro dos princípios espíritas. O Espiritismo antecipou o paradigma. Ele está falando de Deus e da consciência cósmica.